Olá, tudo bem? Eu estou aqui para trazer uma palavra para você que nesse momento está vivendo um momento difícil. Já perdeu tudo? Ou a sua empresa está falindo? Não consegue um emprego? Quero te dizer que Deus tem o melhor para você. Então nesse momento, nós vamos fazer uma oração pedindo para Deus trazer para as nossas mãos tudo aquilo que é nosso. Você vai repetir comigo. E eu creio, Deus vai te honrar. A prosperidade que Deus promete na Bíblia quando Ele diz Vocês comerão o melhor dessa terra. Virá para as suas mãos, para a sua vida. Deus enxugará dos teus olhos as lágrimas e você prosperará. Estende tuas mãos comigo assim e diz Senhor, meu Deus, eu reconheço os meus erros. Eu reconheço as minhas fraquezas. Livra-me das minhas opressões. Livra-me também dos meus pecados. E nesta hora que eu faço essa oração, traga para as minhas mãos, Pai, o que é meu de direito e está preso no reino espiritual. Ressuscita a minha vida. Ressuscita os meus sonhos. Quebra toda a inveja que foi lançada sobre mim. Quebra toda a palavra de maldição. Senhor, no reino espiritual, libera, meu Pai, a felicidade que é minha por direito. Libera, Senhor, o casamento abençoado que é meu por direito. Libera, Jesus, o ministério, o crescimento no meu ministério que é meu por direito. Libera, Senhor, a conversão da minha família que é minha por direito. Libera, Senhor, a cura do meu corpo que é minha por direito. Libera, Senhor, a prosperidade financeira que é minha por direito. A partir de hoje, eu não aceito mais viver como antes. Eu não aceito mais chorar. Eu não aceito mais mendigar. E eu trago a existência em nome de Jesus. Todo o crescimento que é meu. Toda a prosperidade em todas as áreas que é minha. Senhor, me banha no sangue de Jesus. E libera nessa hora. Tudo que é meu por direito está preso. Diga, eu tomo posse pela fé. Diga, Satanás, tira a mão de tudo que Jesus me deu. Você não tem mais poder. Você não tem mais legalidade. Eu quebro agora. Toda a legalidade do mal. Sobre todas e qualquer áreas da minha vida. E eu dou total liberdade e legalidade a Jesus. Somente a Jesus. Diga, Deus, me faça crescer. Me faça prosperar na terra dos viventes. E eu cumprirei os meus votos com o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É importante que você faça essa oração e ato profético comigo. Repita três vezes seguidas. Deus, com certeza, vai liberar o que é seu. E eu quero ouvir o teu testemunho. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.